Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Nossa aula de hoje, uma grande surpresa para vocês, viu? Tema da nossa aula, histórias que o povo conta. A ProAndreia vai continuar para a gente. Bom dia, Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Vamos à apresentação da aula? Hoje, então, textos da oralidade, lenda indígena. Professores, deem um print aí nas habilidades do currículo. EF-35-LP-26, EF-69-LP-53, EF-69-LP-46. Acabou? Acabou. Elaine, objetivos? Vamos lá, então. Objetivos da nossa aula. Ler textos literários de tradição oral, fazer reflexões sobre os elementos narrativos de uma lenda indígena, bem como interpretar os sentidos do texto. Planejar e textualizar, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, a adequação, a norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição. Produzir textos literários do gênero narrativo, seguindo as etapas de planejar, planificar, textualizar e revisar. Gui, você coloca lá já para mim, por favor, no 12. No slide 12. Ao final da aula, vocês têm aí uma produção textual, mão na massa. Então, vocês irão produzir, a partir do que nós vamos ver hoje, uma lenda sobre o surgimento do mundo ou dos astros. No slide 12 e 13, temos aí as orientações. Os professores de vocês depois podem retomar. Então, como vocês devem proceder para produzir o texto. Nós vamos ter aí uma participação super especial, que vocês vão produzir esse texto aí rapidinho, tá bom? Com muita profundidade, com muita cultura. Vai ser show de bola, tá? Então, vamos lá. Temos aí a perguntinha inicial, que eu vou deixar para vocês. Você já ouviu falar sobre textos de tradição oral? Se sim, conte-nos quais. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre esse tipo de texto, crie hipóteses. O que seriam os textos de tradição oral? 30 segundinhos para vocês responderem para a gente lá no chat. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, Andréia? Vamos lá. A Maria Vitória, da ProRosilma, colocou, nunca ouvi falar. A Franciele, da ProMaria, deve ser Maria Cristina, colocou, eu acho que seria um texto falado. A Isabela, do ProAlexandre, colocou, acho que é contar histórias. E a Maria Clara, do ProRonaldo, colocou, acho que é lenda. Está no caminho. Vamos lá, então, realmente, alguns fizeram a relação certinho. Os textos orais são aqueles falados que nós contamos através de conversas, diálogos, rodas ao redor da fogueira, aquela coisa de família, interior, bem gostosinho. Coloca na tela para eles, por favor. Andréia, você pode ler para a gente? Vamos lá. Quem conta um conto aumenta um ponto. Os textos de tradição oral são aqueles compartilhados por meio da fala. São histórias, ensinamentos, costumes transmitidos de geração em geração. Esses textos têm um forte teor cultural e, por serem transmitidos oralmente, durante muito tempo, sofrem alterações em seu conteúdo e forma, já que são contados por narradores diferentes, em tempos e espaços distintos, além de terem variados ouvintes. Isso. Então, como o próprio texto disse, nós já falamos para vocês, são os textos contados através da fala, em diferentes espaços, tempos e ouvintes. Então, se esse texto é contado em diversos lugares, para diversas pessoas, e vai passando o tempo, ele vai ter adaptações, de acordo com o espaço, com o texto, o ouvinte. Por exemplo, eu posso adaptar um texto para um ouvinte infantil. Ou eu posso pegar um texto adulto e transferir para uma criança, para um jovem. Então, nós podemos fazer essas adaptações de acordo com o contexto, a história e com o que eu quero provocar no meu leitor também. Eu estou correndo um pouquinho hoje, vocês vão saber por quê. A gente viu aí, então, os textos de tradição oral e o foco hoje será na lenda indígena. E para falar um pouquinho sobre isso, infelizmente nós temos pouco tempo, nada mais, nada menos do que o Daniel Munduruku, professor, pesquisador, escritor de mais de 53 livros. Ele vai falar um pouquinho para a gente dessa cultura das lendas indígenas e relacionada ali com o nosso folclore. Vamos lá, Daniel? Daniel. Confundi vocês, confundi também a moça que trabalha com sítio. É que eu fiz uma saudação na língua do povo, mundo do clube. Uma saudação que a gente faz sempre que chega assim na casa de alguém para fazer uma visita, para bater um papo. E essa saudação diz assim da nossa alegria e do nosso desejo de ir encontrar as pessoas. Então eu fiz a saudação que diz assim, bom dia a todos os meus amiguinhos aqui presentes. Eu espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Então na língua munduruku, bom dia, a gente diz assim, ui cabiá, dizer bom dia. Então bom dia a todos vocês, uma alegria estar aqui participando dessa aula. É claro que esse tema das histórias orais é um tema infidado. Necessaria de muito tempo para a gente discutir sobre esse tema. Mas vale dizer sim que uma história oral, que em muitos lugares é chamada de lenda, de contos, de fábulas, mas é uma forma que as populações que têm menos contato com a escrita, ou tiveram menos contato com a escrita, elas acabam desenvolvendo como uma forma de educar. Então quando a gente conta uma história para a criança, quando a gente conta uma história num contexto de comunidade tradicional, nós não fazemos muito essa separação de uma história para a criança ou uma história para a criança. Até porque as histórias, elas são contadas para baterem no coração da gente, para ficarem lá dentro. E tudo isso acaba compondo aquilo que nós somos. Então não importa que uma criança escute uma história que pode aparentemente não parecer que é para ela, mas aquela história ou aquela narrativa acaba ficando dentro do espírito dela, da alma dela, e isso faz com que aos pouquinhos ela vá elaborando aquela narrativa. Eu venho do povo munduruku, portanto um povo de tradição oral. Isso quer dizer que nós aprendemos através da contação de histórias ou através do diálogo oral, do aprendizado oral. E isso exige da gente uma educação da nossa mente, dos nossos sentidos como um corpo. Porque a gente não escuta só com o ouvido aqui da cabeça, a gente ouve com o corpo todo. E na medida em que o corpo da gente vai ser treinado, os nossos sentidos vão sendo treinados, a gente vai conseguindo compreender o que está ao nosso redor, o que está no nosso território. E a gente vai aprendendo a conversar. E é justamente porque a narrativa oral, a história contada, ela normalmente também é uma história experimentada pelo narrador. e ele transforma essa experiência vivida numa história em que ele vai nos ensinar alguma coisa. Então, um dos objetivos de uma história, veja que eu não estou falando de lenda, porque às vezes a ideia de lenda dá a impressão que é uma mentira, ou uma coisa falsa. Eu estou falando de narrativas ou de histórias, porque normalmente essas histórias vão sendo contadas e passadas de geração em geração. E algumas vezes, como a professora já falou aqui, elas vão sendo adaptadas à realidade que a gente vive. E as histórias numa cultura indígena servem, inclusive, para nos ensinar algumas coisas, nos dar algumas ideias de como os fenômenos acontecem. Por que acontece a noite? Por que acontece o dia? Por que o fogo passou a existir? Por que tem uma determinada fruta? Por que a gente tem um determinado hábito alimentar? Tudo isso é explicado ou justificado pelas histórias. Porque como esses povos, eles não desenvolveram a escrita, a escrita alfabética, eles têm que o tempo inteiro reproduzir essas histórias para que elas façam um caminho dentro das crianças, dentro dos ouvintes, e ela tome de uma forma, e ela acabe justificando o nosso ser, a nossa humanidade. Só lembrando que no nosso povo, no povo munduruku, mas no Brasil são 305 povos diferentes, no povo munduruku a gente tem, a gente aprende assim que os pais, eles têm que nos ensinar, eles têm que educar o nosso corpo. Educar o nosso corpo significa que a gente vai aprender a caçar, caçar, pescar, andar na floresta, subir na água, nadar no rio, fazer os nossos artesanatos, a nossa cultura material, que a gente vai aprender a medir a distância das coisas, a gente vai aprender a ler o tempo, e como o que a natureza conversa com a gente. Isso é um pouco a tarefa dos pais. Isso porque são coisas práticas, nós vamos aprender no dia a dia. Mas o grande contador de histórias, ou seja, aquele que educa a nossa alma, que a gente tem também a crença nisso, que a gente tem uma alma, que a gente tem um espírito, quem educa esse nosso espírito é o nosso avô. São os velhos, que nós chamamos carinhosamente assim, porque eles são os sábios. E esses sábios, eles são os transmissores, são como os nossos professores, um professor, digamos, graduadão, uma pessoa que sabe muita coisa e que pode contar bastante para a gente. Porque ele ouviu, desde criança, aquelas histórias que foi guardando dentro dele, foi dividindo com outras pessoas da mesma idade, e aquelas histórias começam a vir para a mente dele e ele sente uma necessidade de transmitir isso para gerações mais novas. Então, cabe aos avós contar a história. E o que significa isso? Significa que eles nos lembram quem nós somos, de onde nós viemos. E o que a gente faz nesse mundo? As histórias servem para não nos deixar esquecer de onde é a nossa origem. E aí, isso faz com que a gente se entorgure e ser quem a gente é. Por isso, a gente fala também que eles são os guardiões da memória. Ou seja, eles guardam, eles nos ajudam a não esquecer. Eles são como uma biblioteca, um livro onde a gente vai buscar uma referência de uma história, de um conto, de um ensinamento, de um conselho. Os avós, eles servem muito como um desses guardiões, desses transmissores do saber ancestral. Ou seja, eles trazem lá do passado as histórias para elas fazerem sentido hoje. Então, o povo indígena, pessoal, não é um povo do passado. O povo indígena é um povo do presente. A gente procura viver bem o dia de hoje, aproveitando as coisas que nós temos nas nossas mãos, aproveitando sempre a crença de que a gente ganha esse dia de presente e que nós temos que viver no bem. Porque se a gente não vive bem o presente que a gente ganhou, o universo pode ficar triste. E quando a gente vive bem, o universo fica feliz. Aí ele manda mais chuva, aí ele manda mais plantas, ele faz as nossas árvores crescerem, faz os nossos rios ficarem bonitos. Porque eles ficam felizes, porque o universo vê que a gente está aproveitando bem aquele presente que ele deu. Então, nesse sentido, só para concluir, essas narrativas que às vezes se chamam de lenda, pode chamar, sim, de lendas. Porque, na verdade, são histórias antigas, são histórias que foram contadas durante muito tempo. E, no caso do ocidente, da cidade que a gente vive, é claro que essas histórias estão muitas vezes guardadas em livros. e hoje em dia tem uma figura que é muito bacana, que eu acho que está surgindo na cidade com muita força, que é o contador de histórias, que é também aquele que vai não deixar que a gente esqueça algumas dessas histórias, algumas dessas narrativas que são antigas e que podem servir hoje para a gente. Para cada um de vocês que está estudando, que está aprendendo coisas, ler essas narrativas são importantíssimas para vocês irem alimentando também o espírito de vocês. Porque essas histórias não são bobeiras, não são bobagem, elas têm o ensinamento, mas para a gente ouvir essas histórias, a gente não pode ouvir só com o ouvido aqui do alto da cabeça. A gente tem que ouvir com esse ouvido, mas deixar a história escorregar e vir aqui para o nosso coração. É onde mora a magia. A gente só vai compreender isso quando... E o sentido das histórias, a gente só vai compreender o sentido das histórias quando a gente permitir que essas histórias saiam da cabeça, porque a cabeça é meio dura, a cabeça dura, meio cabeçuda, ela cair e vir morar dentro da gente. Aí as histórias fazem sentido. Se a gente deixar só aqui, a gente vai achar que elas são só lendas. E as histórias indígenas, elas são muito mais do que lendas. elas são ensinamentos, elas são conteúdos, elas são uma... como se fosse uma receita de sobrevivência. Então, quem tiver ouvido para ouvir, que não só é esse, vai compreender muito mais longe, muito mais além do que a gente imagina. e aí a magia começa a fazer parte da gente. A nossa sensibilidade aumenta e a nossa sensibilidade aumenta exatamente quando a gente está aberto para receber esses outros ensinamentos, esses outros conhecimentos. eu já falei demais, não é mesmo? Quero me alongar demais aqui para não cansar vocês, mas existem muitas histórias que vocês podem ter acesso nos livros que eu escrevo e muitos autores indígenas, leiam autores indígenas, porque são aqueles que são os portadores das histórias, aqueles que falam e que agora escrevem também essas histórias. Porque se a gente um dia foi só de tradição moral, ou seja, a gente sempre contou histórias, hoje em dia a gente também escreve essas histórias que a gente conta. Portanto, vocês podem ter acesso a essas histórias. Então, procurem aí, procurem pela internet, os escritores indígenas, tem até lá uma hashtag que se chama Leia Escritores Indígenas e lá vocês vão encontrar um monte de publicação legal desses autores e vocês vão descobrir quem são eles, porque além de mim tem muitos outros autores indígenas, é verdade que eu sou mais bonito de todos, mas na verdade existe uma galera indígena que está produzindo textos muito bacanas que vai ajudar vocês a entenderem um pouco. O universo indígena, o universo indígena ele é muito amplo. Às vezes, ontem, inclusive foi o dia do índio, dizem, só que esse índio que a gente comemora e comemorou ontem, ele na verdade é uma, assim, é só uma imagem que foi construída na cabeça da gente, né? Existem muitos, muitos povos indígenas com a diversidade cultural e linguística dentro do Brasil. Tá bom? É isso aí. Um abraço para vocês. Maravilhoso. Olha, eu até ia dar a palavra para os professores, mas não. Temos seis minutos para te aproveitar um pouquinho mais. Daniel, será que você consegue falar para a gente aí bem resumidinho, em seis minutos, alguma lenda que tenha alguma história, né? Que tenha marcada a sua infância, a sua vida. Você pode contar para a gente? Eu tenho sim. Eu vou resumir porque as histórias indígenas não, são bem longas. É claro, quando a gente escreve também, a gente acaba tendo que fazer esse exercício de resumir as histórias. Mas tem uma história que me marca muito que é o da origem da noite. Entre os munduruku, a noite, o grande criador, ele criou todas as coisas, mas tinha um ser no meio dessa criação que ficou muito chateado porque ele não era muito bem visto e ele pegou a noite e roubou para ele. Escondeu. Esse ser era a cobra grande. Ou, como chamávamos, o grande cobra grande. Ele pegou a noite, colocou dentro de um coco, uma casca, e levou para a toca dele e ficou lá. E ninguém mais conseguia dormir porque a noite nunca mais vinha. E aí apareceu um grande herói e esse herói se dispôs a ir atrás da noite. Todo mundo tinha medo que a cobra grande porque ela era extremamente grande, uma boca imensa, envolvia três pessoas de uma vez. Então todo mundo morria de medo dela e esse herói chamado Caru Caru resolveu ir atrás da noite e tentar convencer a cobra grande de devolver a noite para o povo. Todo mundo cansado, ninguém conseguia trabalhar, as pessoas deitavam, mas não dormiam porque era muita claridade, não havia conforto para dormir e tudo mais. E Caru que o Caru tomou essa tarefa nas mãos e foi atrás, ela foi entrou na floresta, caminhou um dia, dois dias, três dias até chegar na toca no cobra grande. Quando chegou lá, chamou o cobra grande e viu o que ele cobra grande. e o Caru ficou tão arrepiado que ele até mijou na roupa, se ele tivesse fogo, eu teria mijado na roupa. Ele acabou até fazendo xixi nas pernas. e o cobra grande escondiu para o filho de lá e o filho estava ali e disse ah, eu quero a noite, vim buscar a noite para todo mundo cansado lá no ver e a gente descobriu que é você que escondeu a noite aí, nós queremos a noite de volta, passa a noite para trás. E o cobra grande riu dele, porque ele era tão pequenininho falando daquela maneira, o cobra grande pergunta para ele mas o que você trouxe para mim para trocar pela noite? E a única coisa que o Caru estava levado era o arte flecha para poder matar a cobra grande. Aí ele disse assim eu não trouxe nada eu tenho aqui no arte flecha pode usar, pode ficar para você com esse arte flecha que é lindo, maravilhoso. Aí o cobra grande riu novamente e disse assim o que eu vou fazer? Um ar com uma flecha? Se eu não tenho pernas nem mão? Se eu estou aqui sem poder me locomover desse jeito que você faz? Anda entre duas pernas, né? eu não tenho nada disso como é que eu vou usar? Se eu não me interesse pode voltar para a sua aldeia se você tiver alguma coisa para me oferecer você volta aqui. Aí o Caru Taru voltou e tal e começou com a turma lá aí o pajé disse assim olha você podia levar para para ele para ele a maraca essa maraca que é uma maraca muito poderosa muito mágica e ele vai gostar o Caru Taru olhou assim uma maraca acho que ele não vai gostar muito não mas como foi o pajé que falou ele pegou a maraca na mão foi lá para o meio da floresta andou um dia dois dias três dias para chegar lá chegando lá se apresentou para coba grande escondeu aqui a maraca atrás das costas e aí o coba grande chegou você traquei seu molequinho o que que você trouxe para mim aí disse ah trouxe uma surpresa então diga eu trouxe uma uma maraca e essa maraca é uma maraca mágica o que que o coba grande fez viu e o que que eu vou fazer com uma maraca você por acaso quer que eu engula ela você não está vendo que eu sou que eu sou uma uma cobra e não tem mãos de pernas aí o caro falou não sou bobo mas é para você é colocar amarrar ali no seu seu fiofó ali né ali no seu rabo porque aí quando você andar aí você vai levantar o seu o seu rabo e vai dar um lugar que você está fazendo que é muito perigoso tudo mais hum gostei amarrar lá aí o o caro caro foi lá amarrou e de fato a cobra ficou feliz né toda vez que que parava fazia assim fazia um barulho os alimentos todos os outros seres da floresta ficavam ainda mais com medo assim isso é legal mas isso aí eu não quero não você tem que me trazer alguma coisa mais interessante você podia me trazer alguma coisa que vai me ajudar de fato a me proteger dos meus inimigos que tem muito as costas as cobras não tem nada para se proteger nós nascemos sem pé sem braço a gente se arrasta pelo chão todo mundo pisa em cima da gente quero uma coisa mais interessante aí o o caro caro voltou para a aldeia perguntou né falou lá com o pessoal dele ah vamos dar então uma coisa que ela vai gostar vamos dar veneno veneno é veneno aí fizeram lá uma coleta de veneno da floresta colocou dentro de uma cuia de uma coisa assim né e levou o cobra grande aí chegando lá o cobra grande perguntou o que você trouxe para mim você me disse moleque danado tá eu trouxe aqui veneno o cobra grande o meu crê ah e você quer me matar quer que eu morra não seu bobão eu quero que você esse aqui é um veneno que vai ajudar você a se proteger basta você botar suas presas aqui dentro e vai você vai absorver o veneno o veneno vai tomar conta do seu corpo e você vai poder se proteger toda vez que você chegar perto ok assim você vai poder lançar seu veneno sobre ela e os seres vão correr isso eu gostei aí o que que fez o cobra grande ele pegou a noite que estava dentro de um coco como eu falei uma coisa assim mais ou menos parecida com isso só que fechada assim colocou lá dentro e mandou ele voltar pra casa só que ele falou assim não abra o coco antes de chegar lá na sua comunidade senão uma coisa muito ruim vai acontecer e o menino foi pegou o carotarou foi embora só que chegou no próximo da aldeia voltava no meio dia pra ele chegar na aldeia ele todos os outros seres viram ele checando com aquele negócio lá foram logo percebendo que era a noite que estava ali dentro aí começaram a pular em cima dele o macaco pulou em cima dele a anta pulou em cima dele a cutia foi lá também a arara e tal e ele foi tão sufocado e ele derrubou o coco o que aconteceu a noite imediatamente caiu sobre o mundo e ao cair sobre o mundo tudo escureceu e todo mundo ficou cego porque eles estavam um pouco acostumados com a noite todo mundo ficou cego e ninguém conseguia mais sobreviver Daniel Oi a gente vai ter que deixar eles com gostinho de quero mais porque encerrou o nosso tempo senão eles cortam a gente ao vivo me perdoe imagina sim muito muito obrigada novamente ficamos muito agradecidos eles estão radiantes foi uma contribuição imensa para nós muito muito obrigada mesmo tá bom esperamos você mais vezes ok tchau um abraço abraço bom dia tchau tchau para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais municipais e particulares a vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos faça já o seu pré-cadastro governo de São Paulo estado de respeito e aí o o o o o o o o o